Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos iniciar com a correção dos exercícios realizados na aula passada, terça-feira. Vamos fazer a correção do exercício que foi feito no caderno. Lembrando que, conforme constava no roteiro da aula, eu também passei a informação no grupo de WhatsApp da sala. Era necessário copiar os exercícios no caderno. Então, além das respostas, teria que escrever os exercícios também. Escrever não é colar, ok? Copiar, não colar. Exercício 1. Leia as frases, circule o numeral e classifique-o em... 1, se for cardinal, 2, ordinal, 3, multiplicativo, 4, fracionário. Cardinal é quando o numeral expressa uma quantidade exata. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ordinal é quando o numeral indica uma posição em uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicativo indica o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Então, dobro, triplo, quíntuplo e fracionário indica o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. Então, meio, 1 terço, metade, 1 quarto e aí vai. Aqui, como não tem como eu circular, eu vou grifar. Isabela está fazendo 9 anos. Então, o numeral é o 9. 9. Eu posso escrever na frente cardinal ou simplesmente colocar 1. Aqui na legenda, 1 indica que é cardinal. O meu avô tem o triplo da minha idade. Acho que eu vou colocar de cor diferente, né? Pra destacar. Vou colocar de azulzinho. O meu avô tem o triplo da minha idade. Então, triplo. Triplo é um numeral multiplicativo. Então, 3. Ou eu posso escrever multiplicativo na frente, tanto faz. Alex comeu 1 quarto de bolo de chocolate. 1 quarto é fração. Então, fracionário. 4. Hoje, a vaca do sítio deu o dobro de leite. Dobro multiplicativo. No décimo dia deste mês, mamãe e papai comemoram aniversário de casamento. Décimo é o numeral. E décimo é o numeral ordinal. Então, 2. Arthur vai comemorar o seu primeiro aniversário. Primeiro, assim como o décimo, é um numeral ordinal. 2. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ordinal. A distância entre minha cidade e a capital é cerca de 100 quilômetros. O numeral é 100, que é um numeral cardinal. Flávia nasceu em 1999. Cardinal também. Só que aqui ele está em forma de algarismo, né? E das outras vezes que apareceu o cardinal, estava por extenso escrito. Geraldo tem um terço da idade de Lucas. Um terço, assim como um quarto, é um numeral fracionário. Então, 4. João passou em nono lugar no vestibular. Nono é um numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ordinal. Deixa eu tirar o negrito aqui. Carlos passou a metade do dia com dor de cabeça. Metade é um numeral fracionário. Porque indica uma fração, né? Um número de vezes pela qual uma quantidade pode ser dividida. Quatro. E o último, você quer duas bolas de sorvete? Duas é cardinal. Um. Se vocês escreveram, perfeito. Pode ser escrito também. Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Quem optou por colocar número seguindo a legenda, também está ótimo. Só é importante grifar ou circular o numeral. Muitos alunos esqueceram de grifar ou circular o numeral. E é necessário fazê-lo, ok? Então, quem não grifou, quem não circulou o numeral, aproveita e faça agora na correção. É isso. Depois, vocês vão... Após a correção, vocês irão responder aos exercícios das páginas 75, 76 e 77 da apostila de língua portuguesa, módulo 2, sobre numeral. Assim que responder às atividades, tirem fotos, fotos legíveis, por favor, e me enviem no meu número privado de WhatsApp. Não se esqueçam de informar o nome e a série. Tem aluno que não manda o nome e a série. Fica difícil depois de eu registrar aqui no meu diário quem fez e quem não fez. O prazo para vocês enviarem esta atividade é até amanhã, até sexta-feira, dia 11. Porque na aula de sexta-feira, nós faremos a correção. Um beijo e boa aula! Um beijo e boa aula!